Olá, estou aqui em Wudang, ainda na vila. Ainda não chegámos à montanha. Ontem foi o nosso primeiro dia na China deste retiro. Chegámos a Wudang, eram já oito e meia da noite e como o parque perintana montanha fecha ao final da tarde, não conseguimos entrar e por isso ficámos aqui neste hotel. Hoje de manhã já tomamos um pequeno almoço, mais daqui a pouco vamos visitar a cidade a ver se é necessário comprar alguma coisa, antes de irmos para a montanha, vamos almoçar por aqui e depois vamos então para a montanha ter com o mestre Bu, onde vamos começar a fazer um primeiro exercício de introdução para que as pessoas se conheçam um pouco melhor durante a semana. Ontem as pessoas já tiveram a oportunidade de ver os seus resultados do questionário, este retiro começou com um questionário de inteligência espiritual e por isso cada participante respondeu ao questionário de inteligência espiritual e ontem recebeu o relatório, isto é, das competências da inteligência espiritual, quais dessas competências cada uma das pessoas está mais forte ou aquelas que se calhar está a precisar de melhorar um pouco mais. As pessoas já leram, hoje quando chegarmos a primeira sessão vai ser não apenas para que as pessoas se conheçam como também falarmos um pouco sobre quais são as competências dentro do grupo que estão mais desenvolvidas e também aquelas que podem ser um ponto de melhoria. Provavelmente ao longo desta semana vão ser essas que são pontos de melhoria onde nós nos vamos focar mais. Obviamente que há pessoas diferentes e como tal há pessoas que determinadas competências são pontos de melhoria, outras para outras pessoas são pontos fortes. Estamos a falar de competências como propósito de vida, serviço, gratidão, liberdade, presença, atenção, ausência de ego, abertura, aceitação e por isso é um conjunto de competências que vamos trabalhando ao longo desta semana. Sempre utilizando a prática do Tai Chi e do Kung Fu para nos ajudar a interiorizarmos essas competências e é assim que nós vamos começar este retiro. Ao longo desta semana eu vou fazer estes vídeos de registro, sobretudo para quem não tem a oportunidade de estar connosco este ano. Este já é o segundo retiro que nós fazemos aqui na China, por isso é nosso objetivo todos os anos fazermos um retiro, mais ou menos por esta altura, outubro, novembro. Uma das perguntas que as pessoas nos fazem é porquê outubro, novembro? Outubro é uma altura boa para visitar a China. Não é época alta, ainda não é inverno e por isso ainda conseguimos ter um bom tempo. Não há muitas pessoas a fazer turismo, tivemos que fugir da primeira semana de outubro porque há feriados, então há mesmo muitas pessoas a fazer turismo. Mas esta é uma altura, meados de outubro, princípios de novembro, uma boa altura para fazer este tipo de retiros. Sei que para algumas pessoas isto impacta. Por exemplo, os professores que gostariam de fazer este retiro não têm possibilidades porque neste momento estamos a meio do ano letivo. De qualquer forma, para eles, depois haverá outras oportunidades. Isto vamos fazer uma semana. Eu irei gravar estes vídeos diariamente. Para quem está desse lado possa também, de certa forma, participar e ter um pequeno gostinho do que é que nós fazemos nestes retiros. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.